Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha e nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar ensinando a como desenhar passo a passo o novo mascote da Copa do Mundo de 2022 que é o mascote Laeb, o mascote aí da Copa do Catar, beleza? Vamos lá então, o primeiro passo para esse desenho aqui, pessoal, vai ser fazer... Não, talvez não vou começar bem com um círculo, tá? Vamos fazer uma forma mais ou menos assim a gente vai puxar uma linha aqui mais ou menos, ó faz a curva aqui, que seria aquela partezinha de cima ali da cabeça do personagem, tá? A gente faz essa pequena curvinha aqui, ó, e traz essa linha até aqui assim ele lembra bastante de ter um corpo de um golfinho, né? Como tá fechado assim essa... ele é um pano aberto ou um pano fechado, né? Mais ou menos isso, né? Ó, desce a linha pro lado de cá também, a gente vai fazer esse pequeno formato aqui, ó Beleza? Ó, fez esse formatinho que a gente fez aqui no início, tá? A gente vai colocar um pequeno... vamos dizer um pequeno círculo aqui só pra gente circular essa partezinha onde vai ser o rosto aqui do personagem, ó mais ou menos aqui assim vai ser o rosto dele, tá? Vamos lá, a gente vai dividir uma linha aqui assim mais ou menos como ele tá com o rosto um pouquinho pro lado de lá, tá? Então a gente já pode deixar uma dividida assim, ó do lado esquerdo e do lado direito, certo? Vamos colocar também uma linha aqui e logo abaixo a gente coloca outra linha também pra gente demarcar aqui a região dos olhos, tá? Não quer dizer, pessoal, que os olhos vão ficar desse tamanho, tá? Só pra gente não fugir muito ali do espaço do olho, certo? Vamos colocar um círculo aqui então Beleza? Fez um circulozinho aqui pro primeiro olho dele e um segundo círculo um pouco mais oval aqui, tá? Pra gente poder fazer a segunda parte do olho, né? Feito isso então, a gente vai fazer aqui agora A gente vai puxar um pequeno círculo dentro do círculo É um pequeno círculo dentro do círculo A gente faz mais um outro círculo também dentro do outro círculo, né? E aqui a gente já pode passar o lapizinho preto, ó Vamos colocar agora um círculo de luz aqui, tá? Beleza? E na parte aqui de cima, o que a gente vai fazer, ó? A gente vai fazer um pequeno cortezinho primeiro antes e embaixo aqui, mais ou menos aqui assim Certo? Vamos fazer também uma pequena curva aqui, ó Pra gente poder fechar essa base também do cílio, né? Do personagem Então essa basezinha aqui mais forte, ó Vai ser aquela bordinha do olho, né? Então a gente leva essa linha pra cá Vamos encaixá-la até aqui assim, mais ou menos, ó Lembrando que ela não encosta aqui no finalzinho, tá? Fica assim, ó Vou deixar mais grosso aqui essa parte Beleza! Vamos fazer uma segunda linha aqui também, ó Seria aquele círculo que vai entrar aqui assim, ó Beleza! Agora sim, a gente até finalizou aqui essa primeira parte do olho, tá? Segunda parte do olho A gente vai puxar o círculo aqui Vamos começar pelo círculo maior aqui já, ó Deixando essa borda até aqui também Vamos deixar mais grossinho também essa borda Ok? Fez a bordinha ali A gente pode fazer uma pequena curvinha aqui pra baixo, tá? Não precisa encostar uma na outra Deixa um espacinho ali A gente faz um outro círculo aqui também Mais ou menos aqui assim Vamos fazer já um círculo de luz aqui E puxar uma outra curva aqui pra baixo também, ó E agora a gente faz um círculozinho um pouco maior, tá? Seria o círculozinho preto, né? Também a gente pode deixar um pouquinho maior Beleza! Assim é os olhos dele, tá, pessoal? Sombrancelha, como é que vai ser, Diogo? Vai ser assim, ó Linha aqui em cima, tá? Faz a curvinha aqui Deixa essa base de cima aqui um pouquinho mais grossa, ó E vamos afinando até chegarmos aqui assim Passamos o lapisinho preto também, tá? Lembrando, tá, pessoal? Qualquer dúvida que você tiver aí Você pode comentar aqui embaixo Que eu estou sempre disponível, tá? Pra tirar as suas dúvidas Lembrando, pessoal Se tiver muita dificuldade Você pode também ir pausando o vídeo aí Faz bem devagarinho que você vai conseguir Eu tenho certeza, tá? Fazer mais umas linhas aqui, ó Beleza! No lado de cá é praticamente a mesma coisa, tá? Não muda muito Só vai descer um pouquinho mais, eu acho, ó Vai ficar um pouquinho mais larga também, né? Ó, pontinha fininha, tá? E a borda do lado de cá é um pouquinho mais grossa É bem simples, ó A gente pode até passar o lapisinho preto também Aqui já pra deixar marcadinho essa parte de cá, tá? Colocar mais duas linhas aqui também Beleza! Sobrancelha e olhos prontos, né? Vamos fazer uma marcação pra parte da boca aqui embaixo A gente faz uma meia lua, tá? Mais ou menos assim, ó Curvinha aqui da parte da boca Beleza! E aqui no lado de cá a gente faz uma outra curva também, ó Vamos fechar essa base aqui Beleza, pessoal! Temos a base aí da boca dele, tá? Logo em cima aqui ainda vai ter uma bandana, né? Uma cordinha ali, tipo ninja, né? Ou algo assim, né? Samurai, não sei Ó Não, acho que é aquela cordinha que os próprios árabes usam, eu acho mesmo, né? Eu acho que é isso, pessoal Não sei muito, não entendo muito da cultura do árabe, tá? Então não sei, né? Se alguém souber aí, comente aqui embaixo, tá? Por favor, beleza? Vamos puxar a linha aqui, ó Manda a linha aqui pra baixo, tá? Essa base lá de cima aqui a gente faz a curvinha, ó E vamos levar essa linha até encaixar aqui no outro lado, ó Chegou aqui, deixa as duas linhas prontas, tá? Só que tem mais uma linha também Então a gente faz outra corda aqui, ó Né? Vamos fazer uma linha aqui também Beleza, tá? Agora a gente sabe, né, pessoal Que aqui mais ou menos vai ser o tamanho da cabeça dele, tá? Ó, com a linha aqui assim mais ou menos Vamos trazer a curva pra dentro Ok? Vamos fazer agora uma segunda linha aqui por cima, ó Mesmo tamanho, na verdade, né? Vamos fazer um pouquinho aqui da curva da cabeça, tá? Até a gente chegar nessa partezinha aqui, ó Assim a gente já une os dois lados aí Da ponta partezinha da cabeça A gente vai colocar algumas linhas aqui também, ó Pra dar um destaquezinho, né? Como se fosse uma corda de verdade, né? A gente sabe que não é, né, pessoal? Um desenho, mas... Né? Pra deixar mais parecido aí com uma corda, tá? Encaixar aqui Aqui a gente faz, ó Na partezinha dos vãos do meio A gente faz em cima também, tá? Pra dar aquele destaquezinho a mais, né? Ficar mais bonitinho aí o nosso desenho, tá bom? Encaixando aqui Beleza Feito isso, então A gente vai agora finalizar essa curva aqui, ó Seria da parte de trás, né? Como tá uma volta na cabeça Então ele fecha aqui a curvinha E faz uma outra curva aqui também, ó Dá esse contrastezinho assim, ok? Parte do rosto tá finalizado, tá? Fazer agora um pouquinho na parte das mãos Depois a gente faz os fiozinhos da corda aqui também voando, tá? Ó Vamos descendo a linha aqui pra baixo primeiro A gente já definiu essa parte de baixo aqui Nessa base de cá, pessoal Aqui assim a gente vai fazer uma curva, ó A gente faz uma curva aqui Já faz um pequeno encaixezinho aqui É mais ou menos aqui assim, tá? No lado de cá a gente faz a mesma curvinha também E faz um pequeno encaixe aqui também, tá? Que seria ali a parte da... Vamos dizer assim Da capa, né? Que ele é tipo um pano, né? Um lençol Não sei como é que se pode chamar, pessoal, isso Não sei como é que se chama a roupa do árabe Eu não sei o nome, tá? Se alguém souber Por favor, me desculpe aí Pode comentar aí embaixo, tá? Vou fazer a linha aqui então Aqui nessa base de cá A gente faz uma outra curva também, ó Seria a partezinha da mão, né? É a mão, né? Vamos levar a linha pra cá Vamos encaixar aqui, ó Ele vai quase encostar nesse lado de cá, tá? Pelo menos aqui assim Aqui a gente pode fazer a segunda parte do braço também, ó Não sei se são braços É mãos, é mãos, né? Vamos puxar aqui também Beleza Aqui a gente faz mais uma curva Ok Vamos encaixar aqui Beleza Na parte de baixo aqui, ó A gente faz uma linha imaginária, né? Que eu chamo sempre, né? Então a gente vai acompanhando aqui a linha, ó Vamos descer até chegarmos aqui assim, ó Ele vai sair um pouquinho pra fora dessa marcação que a gente fez, tá? Mas não tem problema, ó Chegou nessa base do lado de cá A gente só vai baixar aqui assim, ó Ok Fechou esse ladinho Vamos fazer agora uma segunda linha aqui pra cima também Que seria essa continuação aqui da parte do braço, tá? Aqui a gente já pode colocar mais algumas curvas, ó Pra deixar aquele... Dá aquele detalhe, né? Como se tivesse dobrado aí, né? A partezinha da roupa, né? Uma dobradura bem legal Beleza Vou encaixar aqui também Ok Vamos fazer mais uma linha aqui, ó Pessoal, pra dar mais um destaque também aí na marcação das dobras, né? Feito isso, então A gente vai fazer agora Nessa parte de cá A gente faz um pequeno círculo, tá? Que eu acho que é uma bola Um sinal de uma bola, né? Vamos fazer um circulozinho aqui, ó Eu vou fazer em círculo Mas é meio quadradinho, tá? Mas a gente pode fazer em círculos, né? Ó, fecha aqui Nessa parte de cá a gente fecha mais uma, ó Mais outro aqui Beleza E mais duas, eu acho que aqui, ó Aqui é mais duas, né? Eu tô com a referência do lado aqui, mas acho que é isso, tá, pessoal? Mais ou menos assim A gente vai colocar, ó Pequeno... É um quadrado, né? Um quadrado Mais um outro quadradinho também aqui, ó Beleza Um lado de cima também Mais um outro quadradinho, ó Um quadradinho meio de lado, né? Vamos dizer assim Duas linhas Puxa o quadradinho pro lado, ó Mais ou menos assim, ok? Vamos fazer agora a linha final aqui, ó Da base do corpo dele, né? Até aqui embaixo, tá? Eu não vou conseguir fazer todo o personagem aqui, né? Por conta do espaço aqui da folha Que não vai ter Encaixamos aqui A gente faz mais uma outra descida também aqui pra baixo, ó Essa aqui vai até ficar um pouquinho mais grossa, tá? Seria a partezinha da dobra final, né? Mais uma outra linha aqui E mais outra linha aqui pra baixo também, tá? Pessoal Lembrando Qualquer dúvida, pessoal Vai pausando o vídeo, tá? Às vezes eu explico um pouco rápido Se você não consegue entender, né? Eu peço desculpas, tá? Encaixou aqui Beleza Prontinho Essa parte do desenho A gente vai fazer agora A parte final Que é aquela partezinha das cordinhas aqui Então a gente vai fazendo uma linha aqui, ó Mais uma linha pro lado de cá A gente deixa eu pôr bem grossinha a linha assim, ó Pra esse primeiro lado A gente faz no lado de cá A gente faz outra linha também, ó Pra cá Beleza Vamos deixar um pouquinho mais grosso, tá, pessoal? São umas cordinhas mesmo São quatro cordas, tá? Mais uma outra aqui também Descendo até aqui Beleza Mais outra pequenininha também Nesse lado de cá, ó Saindo aqui por trás, tá? Mais ou menos até aqui assim, ó Beleza? Fez as quatro cordinhas A gente vai fazer o que agora? A gente faz um pequeno Vamos dizer assim Um pequeno círculozinho oval Aqui Em todos os cantinhos, tá, pessoal? Todas as pontas das cordas A gente faz esse círculozinho oval, ó Assim Aqui também Ok? E agora a gente faz algumas linhas assim, ó Como se fossem Vamos dizer assim Como é que eu posso explicar? Parece galhos de árvore Tá vendo assim, ó Acho que é o mais fácil Que eu achei pra explicar, tá, ó Coloca as linhas assim, ó Como se fossem vários fiozinhos, tá? Vários fiozinhos assim Beleza Mais o último fiozinho aqui também, ó Ele vai abrindo assim, tá? Mais ou menos desse jeito assim, ó E assim Tá finalizado aí o nosso desenho, tá, pessoal? O que eu vou fazer agora? Eu vou usar o mesmo lápis Não Eu vou usar a canetinha Nankin, tá? Vou fazer todinho o contorno desse desenho Caso você não tenha uma canetinha Nankin Então se preocupe Você pode usar uma canetinha esferográfica de cor Bic Que é mais baratinha E que eu sei que todo mundo tem na sua casa Uma canetinha dessa daqui, né? Então você pode contornar com a canetinha também, tá? Só que você vai ter que usar mais vezes a caneta Pra ficar na mesma grossura da canetinha Nankin, beleza? Depois que eu usar toda a parte da canetinha Nankin aqui Eu vou usar os lápis também Pra colorir esse desenho aqui pra vocês, beleza? Então já me despeço de vocês, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece se você gostou Eu fico muito agradecido se você deixar o seu like aqui embaixo Porque me ajuda bastante Isso aí mostra pro YouTube que vocês gostaram do conteúdo E que você quer ver mais vídeos assim como esse, tá? Também não esquece de se inscrever no canal Pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Ah, lembrando a dica final pra vocês, pessoal Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Do curso Método Fanart 3.0 Que é um curso, pessoal, maravilhoso Que te ajudou mais de 100 mil alunos A conseguir aprender a desenhar do zero Isso mesmo, pessoal, do zero Dá uma olhadinha no curso aqui embaixo Se interessar, compra Porque você não vai se arrepender de ter comprado, beleza? Muito obrigado E até o próximo vídeo Fui! E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo